Meu nome é Gabriela, eu sou estudante, eu estou aqui porque eu acredito que o nosso passo estudantil tem que abranger o entorno de Brasília, tem que abranger mais de 4 passagens por dia porque tem estudante que tem que usar 6 passagens por dia e não tem o passo livre pra ele acredito que o passo livre tem que ser irrestrito porque o estudante não tem que só ir na escola o estudante tem que ter acesso a ver a cultura, a educação, porque muitos estudantes passam o dia todo em colégios e eles não tem, se eles restringirem ainda mais nossos direitos, a gente não vai ter direito nem de ir na escola eles querem ainda diminuir a quantidade de horário que a gente sai de casa, isso é loucura tem gente que sai mais de 3 horas antes da aula pra chegar no colégio porque é muito longe então é mais restrição, é isso que a gente não quer, a gente quer mais direitos, a gente quer mais passe livre a gente quer passe livre e restrito pra gente, entendeu? porque estudante não é só na escola, estudante é todos os dias pra lazer, cultura e educação